As visitas iniciaram neste final de semana e poderão ser feitas aos sábados e domingos, pela manhã das oito às onze e meia e à tarde da uma e meia até às cinco. Estão sendo formados pequenos grupos para evitar aglomerações. Servidores municipais passaram por um treinamento e atuam como guias para repassar aos visitantes as informações técnicas do projeto. O acesso é pela Água Branca. O prédio da nova rodoviária tem 6.300 metros quadrados em um terreno de 15 mil metros. Estão sendo investidos aqui cerca de 10 milhões de reais. A expectativa é de que a obra seja entregue ainda este ano. A previsão é para setembro. Acreditamos que esse prazo vai ser cumprido pelo bom andamento da obra que a empresa está fazendo. O município já finalizou a rodovia Ernesto Gagliotto, que dará acesso à nova rodoviária pela avenida Dom Agostinho. O trecho tem pouco mais de 400 metros e vai evitar que os ônibus circulem pela área urbana do município.